É gente, muitos vão tentar me derrubar, muitos vão tentar fazer com que eu caia, mas nenhum vai conseguir, porque eu já tô caído faz tempo. E pros que tentam me derrubar, só lembrem de uma coisa, gata, vai em pé. Bom dia, Marcin! Hoje o dia é pronto. Gente, vou conversar com vocês. Ontem eu tive a minha conta do Instagram desativada, não fui eu que desativei, eu não ia fazer isso, só ia ficar off mesmo. Só que o Instagram desativou. E aí foi quando eu me vi sem chão. Foi quando eu disse, meu Deus do céu, pensei que eu tava na merda, mas eu fiquei mais na merda. E aí eu tava dormindo, eu acordei com os Instagram de fofoca, o sub, o gospe, tudo postando que eu desativei. E eu fiz, meu Deus do céu, quando eu achei que eu não podia ficar mais na merda, eu fiquei mais na merda ainda. Metolei na merda, no cocô. E aí, quando eu acordei, eu fui diretamente falar com o Henrique e o Davi, porque eles tiveram a conta desativada recentemente. E eles comunicaram lá com o Carlinhos, e aí o Carlinhos me apresentou um tal de Edu. E o Edu botou minha conta de volta, tá? Foi questão de horas, eu passei umas 6 horas desativado, mas o Edu, ele que reativou minha conta. Eu acho que eu não estaria aqui agora gravando esses stories, se não fosse por ele, tá? Então eu queria muito, de verdade, que vocês fossem lá no Instagram dele, tá? Encher esse Instagram dele de amor, porque sem ele eu não estaria aqui gravando hoje, não estaria postando nada. Não estaria de volta à minha rotina de sempre. E queria agradecer aqui também publicamente ao Carlinhos, ao Davi, ao Rico, que todos me ajudaram quando eu não sabia nem o que fazer, tá? Então é isso. E o Instagram tá desativando várias contas, inclusive desativou a do meu amigo Davi Matheus pra sempre, tá? Ele tinha 1.4 milhões, eu acho, de seguidores, ele não vai ter mais isso de volta. E ele tá recomeçando nesse Instagram aqui, eu vou deixar aqui pra vocês seguirem, tá? É uma pessoa muito especial, muito engraçada. E eu tenho certeza que a maioria dos meus seguidores seguiam ele, e vão voltar a seguir aqui nesse Instagram novo dele, tá bom? É, Davi, boa sorte no seu recomeço, a gente tá da mesma empresa, você sabe disso. E sempre vou estar aqui. Supongo que você precisar, você sabe disso. Beijo. E eu tô vendo bastante comentário aí de gente falando que eu tô mais magro, não sei o quê. Gente, vou contar pra vocês o babado. Eu passei três dias de cama, tá? Eu não consegui levantar. Consegui hoje. É, voltar o que eu faço sempre. Até porque, se tem muita gente que depende de mim aqui, muita gente que eu consigo tirar alegria, eu não podia deixar de aparecer. Mas eu passei três dias sem comer direito, só tomando água. Sem tomar banho também, pode me chamar de porco, mas não tomei banho. Fiquei na cama. De cama também banho hoje. Mas é isso. Eu acho que eu emagreci uns três quilos em três dias, dois por aí. Mas é porque eu não tava comendo, só sabia chorar, ouvir louvor e ler as mensagens de vocês. Queria agradecer de coração a todo mundo que me mandou muitas mensagens. Meu Instagram não parava de receber mensagem. Muito obrigado a todos também que estavam criticando, achando que eu não devia expor muito, não sei o quê. Que eu tava me lamentando muito. Gente, o Twitter sempre foi uma forma de eu me expressar, sabe? De eu escrever pra livrar dos pensamentos ruins. E não vai ser agora que isso vai mudar, tá bom? E mas eu fui nós a preparar, né? Porque vai me comer. Ah gente, mas aqui em casa você tá recebendo muito carinho também. Meu irmão vai ficar comigo esse tempinho, não foi irmão? Bom dia, corno Saia, desça Desça, desça, desça Boa tarde, pequena fruta Tá na florestinha, é, filho Tá na florestinha, é, vem cá, fala com o povo Vem cá, vem cá, vem cá Vem aqui, quer vir Obedeça a mamãe, quer, vem cá Vem cá Oi, filho Tá bom, você dá do povo, filho, fala com o povo Filho, vem cá O que é que você mais gosta da mamãe? Kevin, então não tem só essas qualidades não Ô, 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 filho, vem cá O que é que você tem pra falar pra mamãe agora, nesse momento, hein? Mamãe, você é corna Kevin, rapaz Eu sou o quê? Corna, mamãe Eu não aceito você falando essas coisas pra mim Entendeu, Kevin? Você foi 35 reais, rapaz Vai me dar trabalho uma hora dessa, vai ficar aí trancado também Vai ter mais, não vai ter mais lazer, não Ai, Deus Ai, Deus É, queria conversar com vocês uma coisa muito séria Eu tô muito feliz na realização pra mim Eu não tô mais jogando Free Fire Eu desviciei Eu não sei, existe ali o aplicativo Eu não sei nem mais como joga Eu tô muito feliz Hum, tem bastante pergunta, né? Do povo achando que não vai ter mais show em Fortaleza Mas vai ter show em Fortaleza, sim Domingo eu chego aí pra cabaretizar Podem ficar tranquilos Que domingo tem show do Charo Lá em Fortaleza E eu quero que seja o melhor show na minha vida, viu? Conto com você Não, amigo, é super normal Às vezes ele não tá no momento de atender Às vezes ele não pode Por causa de alguma ocasião que tá acontecendo com ele Sabe? É uma coisa que você tem que ficar tranquila Nada acontecendo Acho que é o momento dele Ai, sabe Me adivina muito um sorriso Quando a pessoa tem um olhar marcante Mentira Tu gosta mesmo é o que tem debaixo das pés Leide Acho que meu maior medo Meu maior medo é morrer Eu tenho um morro de medo de morrer O afogado O queimado O medo de ninguém pro meu velório Tu tem medo de que, Leide? Eu tenho medo de cair de bicicleta Quando eu tô vindo pra cá Ah, tu tá certo É, não Não esperei Só que Eu acho melhor É, eu não esperei É, eu não esperei Só que tipo Eu tava no mesmo estado De quando eu tava da outra vez Em depressão Eu acho que se eu ficasse na cama mais dias Eu acho que eu podia entrar numa de novo E aí eu preferi não ficar A Leide me levantou da cama E eu tô aqui É, eu tô gravando histórias Não significa que eu tô bem Ou que eu tô mal É só que eu tô tentando fugir De tudo que me lembre, sabe? E agora eu lembrei Vocês são Ref, O, D, A, S Nem falar palavrão eu posso mais Não Não sinto Não, gente Eu quando eu tô triste Eu não quero falar com ninguém não, sabe? Não quero desabafar Quero só ficar no meu momento Mas chefe de pessoas especiais Teve meus amigos que vieram aqui na segunda-feira Meus amigos que eu não via faz tempo Conversaram comigo Aí deu pra eu me soltar um pouquinho mais Eu usaria fantasia de trouxa O mijo te vem cá do nada no meu direct Teve umas crianças de 12 anos lá em cima de mim Tem vezes que tem 9 Menina, vai tirar a cadeia do mijo Um menino, menina Um menino tamanho desse tamanho aqui, ó Terceira série do ensino fundamental O povo tá em cima de mim Que aí? Nunca Nunca fiz isso na minha vida E nunca vou fazer Eu sou maior que isso Caindo pra onde? Vai pra onde? Assim toda chochocinha, hein, menina? Vai pra onde? Tá parecendo um açapo, um açapo Não posso mais falar Vai pra onde? É, mulher Gente, eu vou falar pra vocês Ô, Álvaro, desde que tá dando esse susto meu Tu fica parecendo um psicopata Fica parecendo o quê? Um psicopata Eu ia dar a dica aqui, mas além de me interromper Mas eu vou dar mesmo assim Do aplicativo da Centauro Que você já conhece Mas, gente, tem um babado, ó Assim que você abre o aplicativo Vai ter várias abas com promoção, mulher E você tá esperando o quê, hein? Pra ir lá no aplicativo Me conta, me diz Todos os dias tem novas promoções Aqui no aplicativo da Centauro Mas exclusivamente amanhã Vai ter um ababado Pra você que gosta de futebol De camisa de time De chuteira De short de time esportivo De todos os tempos Gente, amanhã No aplicativo da Centauro Você vai ter camisa e calção de futebol A partir de R$19,90 Camisa de time nacionais A partir de R$99,90 Acessórios de futebol A partir de R$99,90 Você tá esperando o quê Pra arrastar pra cima, me conta Fora essas promoções Tem as que vai acontecer amanhã Exclusivamente amanhã, quinta-feira E lógico que tem código de desconto O código é chuteiras15 É só botar lá no finalzinho da compra E você ainda pode pegar a sua compra na loja Presta essas babadas Arrasta pra cima Baixa o aplicativo Pra fazer sua compra Época boa era essa Que a minha única preocupação Era qual ia ser o meu sub-nique da semana Época boa era essa Que ninguém queria saber Que ele ia levar a ganhar de ninguém Época boa era essa, meu amor Entendeu? Que quando eu me respondia Vibrava era a tela É minha gente Olha, vim tomar um milk shake aqui O homem disse que não tava dando mais nem um cânulo Como é que eu vou tomar um milk shake? É minha gente Me aceita Agora cê E aí, lady? Tá gostando do jantazinho? Vai que só dá esses pão, é? O que? Aqui fica só dando esses pão, é? E o shopping que você tá tomando, mulher? Sim, aí a pessoa quer mastigar e dar pão a pessoa Olha aqui, mulher Um pãozinho Uma cervejinha, uma cervejinha Uma cervejinha, manteiguinha Eu não Um restaurante chique desse Era melhor eu ficar em casa pra comer pão com manteiga Eu não venho mais não pra cá Lady, mulher Deixa de ser ingrata, lady Não venho mais não Cadê a humildadinha, lady? Não, meu filho Vai lamber até a faca, é minha Pronto, agora acabou o pão Vai vir o que agora? Bolacha maisena, bolacha creme crack Que o pão já acabou Ô, mulher O mulher é aqui, ó É Vai, pode ir E eu entro em qual? Que? Eu entro em qual? Qual que você acha que é? Eu não sei Eu não entendo esse mundo É nesse, né, mulher? Vai, simbora É A porta eu não quero abrir Ó, agora aqui é de um Minha ava Olha, você foi eu de um? Minha ava Sai daqui, velho Ô, mulher Tá dentro da Mulher da caverna, pessoal Gente, eu tô chocado Fizeram um filtro com o meu bordão Como é o bordão, lady Não grite não, mulher Eita, boba Eu disse pra você não gritar Fia da peste Eita, boba da peste Criu que cê me perdeu Pode ser que esteja enganada Esse sentimento é meu Mas meu coração que fala Cê fala que quem manda é eu Mas não me obedece em nada Minha amiga apareceu Me chamou pra fumar um narga Sabe aquela essência que cê gosta Sabe aquela essência que cê fuma Tentaram beijar em minha boca